MÚSICA Ela pediu pra ser lançada do avião Tá aqui no cantinho, vamos ver se ela tá pronta pro salto dela Fala aí Laura Tudo bem? Prazer Sou Rodrigo Cotostra e responsável pelas imagens do salto Beleza? Beleza E aí, tá com a família aí? E só você de macacão por quê? Só eu, seto macacão Como é que é? Tudo sem coragem Tá indo a cobaia primeiro Se der tudo certo aí a galera vai né Esse aqui tá louco Esse aqui ó Esse aqui não foi porque Caçou toda a cerveja Mas também foi um bom investimento E aí Laura, de onde veio a ideia de querer se jogar? De onde que veio a ideia de querer se jogar? Aqui que eu pulo eu sempre tive vontade Aí eu fui pra ele Irado, preparada? Então ela já tá toda amarradona, equipadona Daqui a pouco Laura a gente vai tá lá em cima Dispencando mais de 200 flores por hora Doze mil pés de altura, não devia ter falado né? Vamos que vamos? Vamos que vamos Bom salto pra nós Valeu família Valeu E aí Laura, vamos lá pra cima? Vamos lá pra cima! É isso aí, decolagem autorizada Já tiramos o pé do chão Bora lá? Bora lá! E aí E aí Laura, tudo bem? Tudo bem! Como que tá saindo o passeio? Oi? Como que tá saindo o passeio? Tudo bem? É muito bom Curtindo o visual? Curtindo demais Já descobriu que passamos da metade do caminho né? Acabei de discutir Ou seja... Tudo que tá pequeno lá embaixo vai ficar menor ainda hein? Vai, acabei melhor Vamos lá pra cima? Bora! É isso aí Próxima vez que eu ligar essa câmera aqui Eu tô te esperando lá fora Beleza? Valeu! Bom salto pra nós! E aí E aí E aí E aí Laura Nossa, foi muito bom. Te ajuda? Obrigada. E aí esse sorrisão aí? Melhor sensação que eu já tive na minha vida. Chega aqui do lado do Brisa, conta pra gente como é que foi essa experiência. Nossa, foi muito bom. Melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Recomenda? Recomendo demais, vou recomendar pra todo mundo. Faria de novo, Laura? Faria mil vezes. Eu vou tratar de fazer aula. Toca aqui. Parabéns pelo salto. Foi o primeiro da Laura nota 10. Girado, valeu. Vai começar a Daidora e a São Paulo paraquidismo. Só vem. Só vem.